Olá, tudo bem? Que bom lhe ver novamente aqui em nosso canal. Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série que mostra plantas exóticas, plantas diferentes, plantas raras, plantas de colecionadores. Chame como você quiser, como você achar melhor. E hoje nós vamos estar trazendo para vocês a nossa Omaga, que é um arábico que tem o caldex extremamente robusto, barrilado, bem avantajado. É uma plantinha que você vai se apaixonar com certeza. Muito bem, eu sou Mauro de Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o canal Salvador Roso Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal caso não seja inscrito e se possível, divulgue este vídeo em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, caso eles permitam e, é claro, aproveite o nosso conteúdo de hoje. Então, muito bem, já rodou nossa vinheta e nós já estamos de volta. E você se inscreveu? Se esqueceu? Então se inscreve, menino, se inscreve, menina, que hoje o conteúdo vai ser bom. Muito bem, eu falei que nós estaríamos mostrando as nossas Omaga. São essas plantinhas fabulosas que estão aqui. Cada um tem uma história que a gente vai contar para vocês. Você veja que uma está num pote maior, duas estão num pote menor. O que é que nós vamos fazer de imediato? Simplesmente pegar essas plantinhas e transplantar. Como é que a gente vai fazer isso, Amaury? Já mostramos aqui várias vezes, mas a gente não se cansa de mostrar. Primeira coisa importante, pegue a plaquinha e coloque no vaso aonde as suas plantinhas serão transplantadas. Dessa forma, você sempre saberá que planta está no vaso. Vou apertar um pouco a base do meu vaso e vou simplesmente puxar a minha plantinha. Vou pegar ela, vou trazer para o meu vaso novo, que já está com substrato e com um buraco para acomodar a nova plantinha. E dessa forma a gente facilita e acelera o trabalho. Então, vou simplesmente apertar, vou puxar ela com o torrão inteiro, vou colocar no novo vaso e está feito o meu transplante. Amaury, mas foi muito rápido, mas é uma ação extremamente rápida. Pronto, então agora nós temos todas as plantinhas transplantadas. Bom, vamos lá. O Magarpa. Temos três exemplares aqui. Vou começar com o exemplar do meio. O exemplar do meio, essa plantinha sofreu uma poda apical. Não fui eu que potei, eu prometo. Eu juro que não fui eu que cortei. Mas realmente foi um acidente que teve. Uma plantinha caiu em cima dela e ela terminou quebrando a ponta do seu ápice. Com isso, o que acontece? Ela ganhou uma outra brotação lateral que nós podemos ver aqui. É uma característica da Almaga, essas brotações em cima? Não, não é. Então, este acidente pode modificar a morfologia nativa desta planta. Mas nós só vamos saber disso daqui a algum tempo. Por quê? Porque as plantinhas começaram a mostrar algumas transformações nesses últimos dois meses. Enfim, nós vamos estar mostrando para vocês. Que transformações são essas? Bom, essa plantinha, como nós podemos ver, está com o seu caldex, que não é um caldex muito grosso, deveria ser, mas não é. E sem brotação de galhos na base do seu caldex, o que seria natural de um arado. Ela não tem nenhuma dessas duas características, ok? Vamos ver o que acontece nos próximos meses. Eu já ia, inclusive, podar essa planta para estimular o surgimento de novos galhos. Mas vamos aguardar. Muito bem, aqui nós temos outro exemplar. Este exemplar daqui já mostra uma característica nata da almaga. Que característica é essa? Ela vem com o seu caldex grosso, né? Ela vai fazer esse desenho aqui, ó. Vem com o caldex grosso e afina. É mais ou menos como se fosse uma garrafa de vinho. Ela faz isso. Por que isso acontece? Porque, como é característica das arábicos, todos os galhos, todas as brotações surgem da base do seu caldex. Então, se o caldex for fininho, como este daqui, ela não tem como emitir muitos galhos aqui embaixo. Para ela fazer isso, ela tem que engrossar o seu caldex. É exatamente o que nós estamos vendo nesta pequena daqui. O seu caldex já está alargando e já temos aqui vários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já temos sete brotações aqui embaixo. Veja que em cima não existe nenhuma brotação. A planta está simplesmente se reorganizando e emitindo todas as brotações embaixo. Em cima nem folha ainda nós temos. Tá bom? Então, característica dessa planta maravilhosa que é a Omaga. Inclusive, vou botar uma foto aqui para que vocês possam ver do que é que eu estou falando. É uma planta extraordinária. Vou trazer mais um indivíduo. Ah, Mauri, esse indivíduo é igual a esse. É verdade, são muito parecidos. Porém, eu estava aqui observando essa plantinha e eu estou vendo que aqui embaixo, na base do seu caldex, nós já temos várias brotações, quer dizer, várias erupções e já dá para ver, inclusive, algumas microfolhas aqui. Eu vou tentar trazer para que vocês vejam mais de perto. Quem sabe a gente consegue registrar para vocês verem. Então, nós vamos aguardar que essa planta se desenvolva. Neste episódio não tem muito o que mostrar. Apenas o transplante dela para esses vasos maiores. Isso também estava atrasando o desenvolvimento dessas plantas. Estava meio que perdida junto com as outras. É um vaso menor, fica atrás de um vaso maior e você termina não vendo. Bom, aqui estão as nossas três omagas. Eu acredito que no próximo vídeo a gente já consiga ver uma mudança significativa, tanto no porte quanto nesses galhinhos que estão surgindo agora. Então, neste caso, não tem nada a fazer ou não tem nada que nós possamos fazer a não ser esperar, aguardar. Então, vamos aguardar mais 30, 60 dias e ver o que acontece com essa plantinha daqui. Bem, eu vou ficando por aqui, mas sempre o que é que eu tenho que fazer? Exatamente. Eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços e para quem for orguloso, como eu, como as nossas omagas que receberam casa nova ou como um certo alguém que está aqui me prestigiando. Eu agradeço muito, muitos beijos e muitos abraços. todos repletos, recheados de carinho, ternura e respeito como tem que ser. Bom, sempre antes de sairmos, deixamos dois videozinhos aqui como uma sugestão para que você, caso queira, assista. Nesse daqui, nós vamos estar falando sobre floração. E nesse outro daqui, nós vamos estar falando sobre transplante. Como transplantar sua planta sem cometer erros. Vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. aonde? Exatamente aqui em nosso canal. Quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos ou quem sabe em uma de nossas lives. Vou ficando por aqui. Até a próxima e bye, bye.